E você falou uma coisa que é verdade, né? Eu passei agora em frente à empresa de ônibus, eu vi vários carros de sindicato, um movimento ali que estava meio que apagado, começando tudo de novo, né, cara? É, cara, parece um... Um remember aí de... Um déjà vu. Um déjà vu. Isso não... Nada contra o sindicato. Inclusive, nós vamos trazer aqui, sindicalistas, que o convite vai ser feito, né? Sim. Para a gente debater, nada contra o sindicato. Eu falo que, de repente, você começa a ver uns movimentos voltando e tudo mais, né? E vai vir aí a famosa taxa sindical. Sim. É um assunto legal para a gente poder debater sobre isso aí, né, cara? Sim. Eu, particularmente, tenho dúvida do que é feito com a taxa sindical. E como a gente pode consultar isso no sindicato ali dos vigilantes ou qualquer outro sindicato, né? Eu tenho duas experiências com imposto sindical. A primeira, lá atrás, quando começou aquele movimento que teve uma paralisação lá no centro de Vitória. Não sei se você já estava na área nessa época. Bala de borracha e tudo mais. Isso. Quebraram o braço do vigilante lá e tudo mais. Enfim. Foi o BME, né? O Batalhão de Missões Especiais. Quebrou o braço do vigilante que trabalhava com a gente lá e ficou afastado o tempo. E eu lembro que, né, conseguiu um aumento legal, todo mundo feliz com o sindicato. De repente, esse sindicato ele conseguiu, entre aspas, um plano de saúde que não era um plano de saúde que descontava 30 reais por mês. 15 reais o odontológico, 15 reais o cardiologista que era duas cidades distante da minha. Ou seja, eu tinha que passar entre duas cidades. Lá em Vila Velha. Então, pra mim, chegar em Vila Velha eu tenho que passar por Vitória. Certo? Não tem um trajeto direto de onde eu moro até Vila Velha. E era uma fila enorme pra você conseguir agendar com esse cardiologista. E quando você ia, chegava lá, a fila era imensa pra atendimento. Não, a fila que eu falo é de agendamento. Sim, e lá também. É, não sei por que eu não fui. Nunca foi? Nunca fui. Mas aí me deu uma revolta. Por quê? Porque, poxa, eu tinha vinte e poucos anos, meu amor. Eu quero saber de cardiologista. Hoje eu uso bastante, né? Mas todo ano eu vou no cardiologista. Aí, aquilo me deu uma revolta, cara. Porque era trinta reais por mês que eu tava pagando de álcool que eu não ia usar. E aí eu cheguei a uma conclusão seguinte. Nunca nós vamos ter um plano de saúde. Acredito que hoje o vigilante tem, né? Tem. Tem. Na nossa época não tinha. Até eu sair, não tinha. Eu pensei, raciocinei, nunca nós vamos ter um plano de saúde porque, o sindicato está ganhando com a minha falta de plano de saúde. Não tô falando de nada agora, não, tá, gente? Não estou fazendo a denúncia. Isso tem quantos anos, isso? Isso tem mais de dez anos. Muito mais de dez anos? Não, não sei se foi dez anos, não, cara. Eu não lembro. É, tem mais de dez anos. Tem mais de dez anos. Foi 2008, por aí. Isso. 2008. 2008 pra cada quantos anos? Eu sou de... Eu sou de dez anos. Quatorze anos. E aí eu cheguei a... Quatorze anos? É. É. Isso aí. Beleza. Tem a calculadora aqui, tá? Faz a conta aí, pessoal. E aí eu cheguei à conclusão que nós nunca íamos ter um plano de saúde porque o sindicato estava ganhando dinheiro com a nossa falta de plano de saúde. É tudo jogo de interesse, cara. E aí, cara, eu fiquei muito revoltado porque aquele sindicato ali eu gostava dos caras. E eu fui lá pra me desfiliar. Aí quando eu cheguei lá o cara me viu porque eles usavam o meu blog que eu anunciava lá os movimentos que ia ter. Ele, não, cara, você não pode sair, não. Faz isso. Vamos fazer o seguinte. Tira. Só tira o plano e mantém afiliado aqui no sindicato. Eu falei, meu amigo, como é que eu vou estar afiliado a um sindicato? Nós nunca vamos ter um plano de saúde porque vocês estão ganhando dinheiro com a nossa falta de plano de saúde. Porque ele podia pegar essa taxa aí e transformar no plano de saúde. O que ele falou pra você? Não, eu não lembro o que ele falou mas lamentaram muito, pediram muito pra me ficar, continuar, porque o blog Vigilante QAP tava bombando, cara. Eu peguei isso aí. Essa foi minha primeira experiência com o sindicato, certo? A minha segunda experiência com o sindicato, olha que isso é muito interessante. Eu estava trabalhando na guarita da empresa de transporte de valores, três horas da manhã, quatro horas da manhã, não lembro, mas era de madrugada e ainda tava escuro. Alguém tocou o interfone. Eu falei, caramba, cara, uma hora dessa. Aí o cara chegou, hein, aqui é fulano, a gente é do sindicato, beleza? Tô te comunicando que ninguém vai entrar, ninguém vai sair. Nós vamos fazer uma manifestação aqui porque teve uma denúncia que os vigilantes não estão recebendo as extras deles. Aí eu falei, beleza, aí fui e chamei o volante, o vigilante que deu apoio, o cara, não, eu conheço os caras do sindicato mesmo. Então, eles vão fazer um movimento aí, tá tranquilo. Beleza, os caras trancaram a porta da empresa. Ninguém entrava, ninguém saía, botou um caminhão lá na entrada ali, ninguém entrava, ninguém saía. E fez um movimento lá e lá fora o gerente, já de manhã cedo, ligando, eles deixaram eu sair porque eu tinha trabalhado a noite toda, deixou eu trocar o plantão porque é... Se o sindicato te deixasse em cárcere privado a você trabalhador que te representa, não seria coerente. Deixaram trocar o plantão porque quem tava querendo trabalhar tava lá fora e eu queria ir embora. Só que eu fui lá pra fora e fiquei com eles lá. E eu fiquei, pô, admirado, falei, caraca, mano, os caras vieram aqui, velho, fecharam a empresa e correndo atrás porque os vigilantes não receberam a extra. Isso era um transporte de valores. Era um sindicato diferente. Na época, ainda é. Mas você sabe me dizer se eles notificaram judicialmente ou extrajudicialmente a empresa antes de fazer essa ação? Por trás, eu não sei de nada. Mas aquilo que eles fizeram ganhou um conceito tão grande comigo que os caras do sindicato estavam lá de fora e eu cheguei, irmão, como é que eu faço pra me filiar o sindicato de vocês? Não, fulano, vem cá. É só você preencher aqui, ó. Aí fui preencher e me filiei o sindicato porque eu senti que eu estava sendo representado por eles. porque os caras saíram de madrugada, mano. Os caras saíram de madrugada, fecharam a empresa, compraram uma briga ali que até mesmo poderia ser judicial depois. Sim. Mas aquilo deu uma moral tão grande pra mim que eu falei, cara, eu me sinto representado por esses caras. Olha como é que é um contraste tão grande. E aí eu peguei e me filiei a esse sindicato porque eu senti fé no sindicato. Então o problema não é o sindicato em si. É quem nos representa lá dentro do sindicato, né? Quem está lá no sindicato e lógico que essas coisas podem mudar também. O sindicato pode começar bem e vir a ser ruim ou ele pode começar ruim e vir a ser bom. Toda instituição, né, Ediland? Sim. Se você é profissional de segurança privada, preste bastante atenção. Muitos profissionais têm dificuldade de entrar ou voltar para o mercado de trabalho. Por isso, eu resolvi ajudar esses profissionais a fazer com que eles consigam entrar ou voltar para esse mercado que está cada vez mais competitivo, mas aquele que sabe mais, tem mais conhecimento, trabalha de forma estratégica, consegue as melhores vagas. Eu estou disponibilizando para você um curso gratuito como conseguir o seu emprego na área de segurança privada de forma muito mais rápida do que o seu concorrente. e nesse curso nós teremos quatro aulas, quatro encontros onde nós vamos fazer um estudo do mercado. Todo empreendedor, quando ele vai entrar num negócio novo, ele faz um estudo do mercado. Não é diferente na área de segurança privada. Por isso que muitos ficam batendo cabeça aqui e ali e não conseguem o seu emprego. E nós vamos fazer um estudo do mercado e você vai compreender onde você deve ir para você conseguir a sua vaga de forma mais rápida. No segundo encontro, eu vou te ensinar como fazer um currículo irresistível, passo a passo. Tem uma metodologia por trás feita por psicólogos que eu vou mostrar para você como você deve fazer ali o seu currículo passo a passo. Depois, nós vamos aprender como enviar esses currículos para o máximo de e-mails possíveis dentro de cada empresa. Você vai ter acesso a e-mails que estão ocultos de empresas de segurança e eu vou te ensinar e vou te explicar por quê. na outra página. E no final, o gran finale, como passar em uma entrevista de emprego. É uma aula atualizada com técnicas e estratégias de psicólogos que estudam comportamento humano, com técnicas que são utilizadas nas entrevistas para poder escolher os melhores profissionais. Tudo isso entregue para você. Independente se você está trabalhando agora ou não, você deve fazer esse curso porque ele é gratuito e as pessoas que estão entrando nesse mercado estão cada vez mais preparadas para esse mercado que está cada vez mais competitivo. Então, se você quer participar, entre no link que está aqui na descrição desse vídeo e se inscreva agora. Na outra página tem um vídeo com informações completas, tá bom? Se você estiver vendo no Instagram ou qualquer outra rede social, o link vai estar no perfil. Então, não perca essa oportunidade que esse curso nesse momento ele está gratuito, mas logo ele será pago. Entra no link da descrição e faça o seu curso gratuitamente agora mesmo. E aí